Você vai rir, né, seu safado? Oi. Oi. Cadê a risada do meu gordão? Eu não tô legal hoje. Você vai ficar com o dedo no nariz, hein, porqueira. Cadê o meu poqueirão da mamãe e o meu poqueirão da mamãe? Esse meu poqueirão da mamãe. Cadê esse poqueirão, esse poqueirão da mamãe? Que risada mais gostosa, mãe. Que coisa mais gorda. Cadê a risada? Um, dois. Ah, você soltou sorriso pra mamãe hoje, foi. Hum? 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 É tudo que a mamãe me pertõe, eu não quero comentar. Vamos, mas isso. Hum? 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 Oi, amor, oi Ô, babeira Ô, seu babeira Dá esse basso Gostoso, meu amor Tá rindo de gargalhar Você tá rindo de gargalhar, cara Que alegria ver isso Deixa eu beijar esse Isso, o vacãozão Deixa, mamãe Isso é muito gostoso, filho Muito gostoso Isso é a coisa mais Vai se acostumando Que seu irmão vai te esmagar Tá bom? Tchau 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 Tchau